Deus envia, Deus manda tudo aquilo que você é capaz de estabelecer domínio e governo. Você sabia que Deus tem a autoescola perfeita? Eu lembro do dia do meu teste da autoescola, eu entrei e eu andei a 40 km por hora ali na cidade porque era o máximo permitido. Eu tava com cinto, bonitinho e tudo mais, cuidando cada detalhe e depois virei, larguei o carro na delegacia e recebi um aprovado. E show de bola. O grande problema da autoescola dos homens é que eles não tem ideia do que eu vou fazer quando eu pegar meu carro e sair dali, se eu vou de fato andar a 40, 60, 80, enfim. E eles me dão a licença pra dirigir, sem saber se de fato eu estou sendo verdadeiro ou não. Agora deixa eu te falar, Deus tem a autoescola perfeita da vida. Meu querido, Ele não vai dar nada na tua vida que você não seja capaz de governar. Quando Deus criou o mundo, Ele disse, Adão e Eva, sujeitem, dominem a terra. Tudo que vem de Deus pra nós é aquilo que nós temos capacidade de implantar o reino, de governar sobre nossas vidas. Deus quer fazer muitas coisas fluir sobre o povo dEle. Mas o problema é que o povo dEle, quando recebem as coisas, se prostram diante dela. Então deixa eu dar uma palavra pra você. treine a sua alma e fale consigo mesmo, como Davi dizia. Ei alma, espera pois em Deus. Ei, bem dizei ó minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E Davi falava muitas vezes, aquetai ó minha alma. Deixa eu te dizer uma coisa, o coração é um poço de imbano. Por isso de todas as coisas que você tem que investir na tua vida, é treinar o seu ser, é treinar a sua alma. Porque as coisas, Deus envia, Deus manda tudo aquilo que você é capaz de estabelecer domínio e governo. Eu sei o que você pensa disso, eu não sei o que você acha sobre domínio e governo. Mas comenta aqui embaixo, dá o teu like. E eu vou dizer, tudo que é de Deus, flui. Então, flua com esse vídeo na vida de tantas outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.